Quando chegamos na fazenda galopeira, o principal desafio que a gente encontrou nessa área foi a alta infestação de plantas de difícil controle e o pasto que estava degradado. Dos produtos que utilizamos nessa área, o raizal e o cationic são os produtos mais importantes. Por quê? Porque ele traz vigor na pastagem, ele traz mais saúde vegetal para o pasto. Agora na fazenda galopeira, a gente vai estender o trabalho, a gente vai continuar com o trabalho, controlando as plantas de difícil controle e a nutrição inovadora para maior vigor e produtividade nessas áreas de pastagem.